Oi, Capitã da Nathália, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Natália. Você é a primeira mulher brasileira, policial brasileira, a se tornar uma selecionadora de policiais para emprego em tropas de controle de distúrbios civis. E você foi selecionar tropa no Paquistão. A sua presença como mulher fez alguma diferença no resultado dessa seleção? Eu acredito que sim, principalmente porque eu fui a primeira mulher da Minasai, eu acredito que uma das primeiras mulheres a serem mandadas pela ONU para um país islâmico, especificamente para o Paquistão. E dessa vez, na FPU do Paquistão, que vai servir a ministrar, está sendo empregada a primeira mulher que vai ser enviada pelo Paquistão para uma missão de paz, que é uma médica, uma oficial médica. Eles mesmos ficaram extremamente surpresos porque eles não estavam esperando ser testados por uma mulher. Não existe mulher na área operacional nas tropas paquistanesas ainda, nos dias de hoje. Então, existem, mas não participam nas missões de paz e não em funções de coordenação e comando. Então, eu acredito que foi uma surpresa para ele, para perceber a atuação da mulher. Foi uma surpresa também pelo fato de, que eu sempre expliquei para eles, que eles vão vir a missão de paz e vão me encontrar como chefe, como coordenadora. Então, é a primeira experiência, mas uma das coisas que a ONU coloca muito intensamente é o respeito à diversidade. Então, foi muito interessante. Você é da Polícia Militar do Distrito Federal, servindo hoje nas Nações Unidas, como chefe de planejamento e emprego das tropas policiais de controle de distúrbios civis no Haiti. Isso mesmo. Como você chegou a essa função? Bom, em 2008, eu fui designada pela PM para servir na presidência da República como uma das primeiras mulheres a coordenar a segurança do presidente do país. Eu trabalhei com o presidente Lula de 2008 a 2012 e o meu primeiro contato com as Nações Unidas foi em 2008, quando eu fui designada para fazer a segurança do presidente no discurso da Assembleia Geral da ONU. E aí eu comecei a pesquisar sobre esse tema depois desse evento e em 2012, final de 2012, eu fui designada por vários cursos e fui designada pela ONU depois de passar por um processo bem intenso e estou hoje servindo na minha casa. Qual é a diferença que uma mulher policial faz na melhoria da segurança de um país como o Haiti, numa situação de crise, de conflito, inicialmente de conflito armado, hoje uma questão mais política e socioeconômica, mas ainda com alguns problemas de segurança, como é que é isso? Eu acredito que é exatamente esse o fator diferencial. Porque o Haiti tem uma cultura extremamente machista e não valoriza a mulher na sociedade. E hoje em dia, com a influência das Nações Unidas, esse pensamento está sendo modificado, já existe um grande incentivo do trabalho da mulher na polícia local e como policial eu vejo que as policiais haitianos e as mulheres de um modo geral na sociedade conseguem ver na mulher policial internacional uma possibilidade de prospecção de futuro, uma possibilidade de que a mulher também tenha um papel fundamental, também tenha a condição de estar em instituições de chefia, em funções operacionais, coordenando uma atividade tão importante quanto é a atividade de segurança pública. E você acha que a presença policial feminina com a Missão de Paz aumenta a sensação de segurança para a mulher ou a menina daquele país? Principalmente no caso do Haiti, nós temos ainda muito incidente a questão da violência doméstica e da violência de gênero. violência sexual, abuso contra a criança ou adolescente e principalmente nos campos de estudo abrigado. E eles não têm a segurança de levar esse caso para o tratamento de um homem, porque o homem não vê o abuso e a agressão como um abuso e uma agressão. Então, o trabalho da mulher é essencial, principalmente quando você está em estado direto com a comunidade e apoiando esses casos de violência e fazendo monitoramento da polícia local, do trabalho da polícia local, principalmente das policiais femininas, em apoio a esses casos de violência. Qual que é a diferença de empregar uma tropa exclusivamente feminina para controle de gestores? Bom, nós temos no Haiti hoje 11 tropas internacionais que fazem esse controle, esse suporte à polícia local e controle de gestores. Uma dessas tropas vem de Bangladesh e é exclusivamente feminina na área operacional. Nós temos que esse emprego não é só importante para a missão na área de missão, mas também no âmbito internacional. porque essa tropa feminina também é uma representação de um país islâmico, de um país que tem uma cultura que também não valoriza completamente a mulher, mas que hoje está abrindo esse emprego das mulheres, dessa valorização da participação feminina por uma influência das Nações Unidas. Agora, você acha que existe alguma diferença no sentido de saber os limites que você pode usar de força, de proporcionalidade, ou isso independe de sexo? A mulher, ela tem uma sensibilidade maior, principalmente na parte de patrulhamento, né? Que existe esse contato maior quando a gente tem algum tipo de ação social, que se emprega também a polícia da ONU para fazer a segurança da localidade, que se emprega muito a troca feminina, porque existe essa sensibilidade de contato, de controle, mas na parte de controle de gestores de ultima manifestação em si e deixe um padrão que deve ser empregado por todas as tropas, que é o padrão da ONU. Capitã Natália, muito obrigada pela sua participação e muito boa sorte. Um abraço. Obrigada, um abraço. Obrigada, um abraço. Obrigada, um abraço.